Dizem-nos que o Tiago abriu um restaurante. O rendimento líquido do restaurante, em milhares de euros, de meses depois da abertura, é representado aqui por esta função. O Tiago quer saber qual será o valor mais baixo de rendimento líquido do seu restaurante e quando é que irá atingir esse valor. Muito bem, então nós temos aqui uma função que é um bom modelo para o rendimento líquido deste restaurante. E reparem que aqui temos uma função quadrática. Esta função aqui, o gráfico dela, vai ser uma parábola virada para cima porque aqui este coeficiente do Ti ao quadrado é positivo. Então nós vamos ter aqui uma parábola virada para cima. E há de haver aqui um ponto que vai acontecer para um certo tempo. Vamos supor que aqui na horizontal nós estamos a medir o tempo. Então vai haver aqui um certo instante onde o rendimento vai ser o menor possível. E nós queremos determinar aqui este ponto para saber em que instante é que isso acontece. E, portanto, vamos saber quando é que irá atingir esse valor. E, por outro lado, qual é que é o valor, qual será o valor, o valor mais baixo de rendimento líquido que ele vai ter ao longo do tempo. Então, a pergunta é, será que existe uma forma de, talvez, escrever aqui esta expressão de outra forma, de forma a que seja claro que ponto é que é este? Este ponto aqui é aquilo que se chama o vértice da parábola. Nós queremos determinar aqui o vértice da parábola. Se quiserem, pensem um pouco sobre isto. Será que há alguma forma de escrever esta função de forma a encontrar aqui o vértice desta parábola? Muito bem, vamos então fazer isto juntos. De facto, há uma forma de encontrar aqui o vértice desta parábola se descrevermos isto de uma forma conveniente. Vamos escrever aqui. v de t. E agora, reparem, o que nós vamos querer fazer é, no fundo, fazer aquilo que se chama completar o quadrado. Bem, mas antes disso, vamos, talvez, pôr este 2 aqui em evidência. Vamos escrever aqui 2 vezes t ao quadrado menos 10t, que é, essencialmente, o que está aqui. Mas agora vamos deixar aqui um espaço. E vamos deixar aqui um espaço, por quê? Porque vamos querer completar o quadrado. Vamos tentar escrever isto como sendo 2 vezes qualquer coisa da forma t mais ou menos uma certa constante ao quadrado mais ou menos uma certa constante. E depois já vão ver como isso deixa bastante claro quais é que são as coordenadas deste ponto. Muito bem, vamos então completar este quadrado. Se por acaso não se lembram como completar o quadrado, talvez seja melhor reverem isso noutro vídeo, talvez mais dedicado ao assunto. E como é que se completa, então, um quadrado aqui neste caso? Bom, nós olhamos aqui para este coeficiente, que neste caso é menos 10, dividimos por 2, dá menos 5, e elevamos ao quadrado, dá 25. Então vamos somar aqui 25. E porquê que nós fizemos isso? Porque se nós somarmos aqui 25, agora temos aqui um quadrado perfeito. Reparem, se virem com atenção, tudo isto vai ser a mesma coisa que t menos 5, tudo ao quadrado. Reparem, como é que nós desenvolvemos aqui este quadrado? Fica este ao quadrado, que está aqui, depois este vezes este, vezes 2, que está aqui, e depois este aqui ao quadrado, ou seja, 25. Agora temos de ter cuidado com uma coisa. É que nós somamos aqui 25. Na prática, o V de T, se deixássemos assim, seria um V de T diferente. Na verdade, nós não somamos 25, porque reparem que está ali aquele 2. Quando multiplicamos este 2 por este 25, vai dar 50. Na verdade, nós somamos 50 a esta expressão. Então nós temos de subtrair 50. Para acertar as contas, no fundo, para não alterar a função V de T. Se eu escrever isto, ou escrever isto, no fundo é a mesma coisa. Tenha formas diferentes. Eu aqui somei 25. Na verdade, não somei 25, porque está ali aquele 2. Na verdade, somei 50, e depois subtraí 50, no fundo, para anular aqui este 25 que eu tinha somado. E deixar tudo na mesma, de certa forma. Tudo na mesma, não é bem assim. Deixámos esta expressão com um formato diferente. Então agora ficamos com o quê? Ficamos com o nosso V de T igual a 2, vezes este T menos 5 ao quadrado, T menos 5 ao quadrado, e menos 50. Menos 50. E agora, a partir desta fórmula, vão ver que é muito intuitivo perceber quais é que são as coordenadas deste ponto aqui, do vértice desta parábola. Porque nós pensamos assim, qual é que é o menor valor que esta expressão pode tomar? Bom, o menor valor que esta expressão pode tomar acontece quando esta expressão aqui tomar o menor valor possível. Mas esta parte aqui, reparem, é sempre positiva. Porque 2 é sempre positivo, e por outro lado, aqui temos qualquer coisa ao quadrado, que é sempre positivo, independentemente do T menos 5 ser positivo ou negativo. Quer dizer que eu vou ter de ir à procura do menor valor que esta parte aqui pode tomar. Mas reparem que esta parte aqui toma o valor zero quando o T for igual a 5. Ou seja, para um certo valor de T, tudo isto vai ser zero, que é o menor valor que esta parte pode tomar, e o V de T vai ser igual a menos 50. E podemos confirmar aqui, o V de 5, o valor de V para T igual a 5, vai ser igual a 2, vezes 5 menos 5 ao quadrado, menos 50. Bom, mas toda esta parte, 5 menos 5 dá zero, portanto, toda esta parte aqui desaparece, e isto vai ficar igual a menos 50. E este é o menor valor que esta função V aqui toma. Toma este valor em T igual a 5. Então, já podemos dar uma resposta ao Tiago. O valor mais baixo de rendimento líquido que ele vai ter no restaurante, ao longo do tempo, vai ser menos 50. Atenção que isto está em milhares de euros, portanto, vão ser menos 50 mil euros. E isso vai acontecer quando? Quando o T for igual a 5. Como o T mede o número de meses depois da abertura do restaurante, então isso vai acontecer 5 meses depois da abertura. E essa é a resposta. E podem-se perguntar, a Tiago, como é que este valor é negativo? Como é que é possível o rendimento líquido do restaurante ser um número negativo? Bem, é possível. Imaginem que ele teve prejuízos durante aquele mês e, portanto, ele não vai ter um rendimento líquido positivo. Nesse caso, tem um rendimento negativo.